Oi gente, o vídeo hoje é sobre o vlog do nosso comprinho aqui de São Paulo Então se você quer conferir o que que rolou aqui nesse evento de hoje, é só acompanhar o vídeo Oi gente, acabei de chegar aqui em São Paulo, mentira, já tem uma hora, mas eu vou... E aqui tô aqui com as meninas, Débora, Lu, dá oi Lu, dá oi Preto, dá oi, dá oi Bruna É, são dois meninos, e agora a gente tá indo pro evento E chegando lá, vou estar mais coisa pra vocês, tá bom? Todo mundo porque não pegou ninguém, oi Lu, oi Débora, oi Luane, oi namorado da Luane Menina, espera aí, oi Preto, dá oi, cá, Bruna, você é irmão da Bruna, né? De cabelo crespo, de cabelo enrolado, de cabelo cacheado, qual que é a grande informação do Geralzão? Que ela já nasce com o cabelo seco, né? Desde bebezinho já vem ali a mãe O que que eu uso nessa minha criança aqui, né? A gente passa por vários salões e quando tem alguma cacheada Ah, ela já vem desde criança aquele cabelo que é mais seco ali na ponta, né? Olha aqui, gente, é uma informação grande, né? Frizz Quem aí já não sofreu com isso? Agora não Agora não, agora vocês estão desencanados aí, né? Assumindo Tchau 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 Nathalie, Nathalie, dá um oi Aline, dá um oi pro vlog Aline, dá um oi pro vlog Luane, Gretinha Nathalie, dá um oi pro vlog Luane, 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 dá um oi pro vlog Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma